Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera a gente voltou novamente no anime Trade Simulator galera Isso mesmo pra aí conferir a nova atualização, atualização de ponto 3 galera, que coisa sensacional Vamos ver aí tudo que chegou, eu ainda não conferi, hoje é dia 24, é véspera de natal Então cara, eu tô muito feliz porque eles deixaram aí um presente super legal de uma atualização pra gente galera Isso aí, tava com falta, tava com saudade de gravar esse jogo, até porque ficar farmando é um saco Mas a gente vai então juntos conferir essa nova atualização, tá bom? Então só quero aquela tua ajudinha aí pra deixar aquele likezão poderoso, aquele likezão brabo aí, dá esse soco no like Aproveita também pra passar aí no primeiro link na descrição e conhecer a nossa lojinha que tá super incrível e bem baratinha Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos itens lá, tá bom? Então bora lá gente, é o seguinte, a atualização chegou aí, aqui na verdade é o update 2 Só que já foi o update 3 mesmo, tá até lá na tela, né, na capazinha do game, tá bom? Então vamos lá galera, o que chegou? Chegou um novo mundo, que é o City of Swords, né, beleza, chegou ele, chegou PVP, uma arena de PVP Meu parceiro, agora o negócio tá ficando sério Chegou novos pets, novas habilidades E cara, esse UI, improvimentos, eu não sei o que é isso Balanceamento, né, chegou aí reencarnações, bem interessante E evento de Natal, beleza? Então ok, vamos dar um... Meu parceiro, olha como ficou interessante gente Tá aqui ó, do ladinho ali, nós temos uns bichinhos pra poder pegar, não sei o que é isso A gente vai... vou tá matando, deixa eu tá destruindo um inimigo aqui pra ver se eles dropam Deixa eu ver ó, não, não dropou Dropou, talvez seja galera, deixa eu ver Dropou, dropou, dropou Cara, não sei, agora tem as almazinhas Que legal, agora sim cara, curti Eles colocaram aí uma nova interface bem legal, tá galera? Bem interessante, como vocês podem ver aqui, almas A minha força, diferente do último vídeo, quem ainda não assistiu, eu recomendo Tá aqui um card aqui em cima Tá aí, 323 milhões, né cara? E temos isso aqui do lado, cara, não sei o que é isso, ó Reencarnações, se eu fizer o update, cara, eu posso fazer 6 reencarnações, galera Eu não sei muito bem o que vai tá liberando Bora conferir gente, bora conferir juntos, tá? Pelo jeito, temos arma! What the hell? Agora o negócio ficou louco galera Olha aí, é o equipado com a espada, cara Que isso cena? Oh cara, aí sim, curti, curti, temos espada Será que tira mais gente, ó? Pou, pou, 16, né? Tô tirando 16 Deixa eu desequipar então a espada Vamos ver, ó Não galera, é só um enfeite mesmo, tá? Infelizmente é só um enfeite Tudo bem cara, gostei No último vídeo não mostrei pra vocês Mas eu peguei em off, tá galera? Eu peguei aqui um mítico, tá bom? Eu coloquei até lá na nossa comunidade Então eu peguei aqui um míticozão aqui O jatoro E cara, ele dá 320 vezes mais força Quando tu tá malhando, né? Então isso aqui é muito bom E bem útil pra mim, tá bom? E além de eu tá usando também aqui os outros épicos Eu não peguei o lendário Eu peguei o mítico Mas não peguei o lendário, vai entender E pra vocês aí galera Que ainda não viu o poder dele Eu vou tá mostrando pra vocês agora mesmo Olha aí galera, vamos ver aqui, ó Vamos tá apertando o botão 3 e Olha isso, ó Pera aí, ó Agora sim, o botão 3 Ixi cara Não dá pra usar poder Ué, pera aí gente Não entendi Porque eu não tô usando O que? Aí, usou Boa Olha, ó Que isso, mano Ele dá muitos golpes, galera Que que é isso, meu patrão Que que é isso Muito bom Pegar esse Essas corras aqui, galera E vamos lá Pro novo mundo Gente, o novo mundo agora tem requisitos Eu não sei se os antigos também vão começar a ter Mas pra gente ir pro novo mundo É 12 trilhões aí A gente já tem É isso daí E a força também É 150 mil Né, milhões de força Então a gente também já tem isso daí Então a gente já pode ir Para o próximo mundo Beleza, galera Então cheguemos aqui Neste novo mundo E cara Eu acho que aqui É pra evento de Natal Cara Eu não sei, gente Eu não sei porque eu não tô conseguindo Dropar aí, né As corras do evento de Natal Deixa eu só fazer o seguinte, galera Antes da gente ir Deixa eu só ver se tem alguma Ilha a mais aqui Cara, não tem ilha a mais, galera Eu não sei como funciona Bora fazer o seguinte, galera Não tá contando mais os heróis Que a gente pega Não sei porquê Não entendi porquê não tá contando Bora voltar no primeiro mundo aqui Rapidão Só pra gente conferir É, galera Voltei aqui Como vocês podem ver Agora sim, galera Não é só o requisito de almas E sim também de força Tá bom Então todos os mapas aí Tem aí o requisitozão Galera Eu acho que vai spawnar Alguma coisa Nos mapas Tá certo E a gente vai tá adquirindo aí Esses bichinhos aqui Esses coisinhos do Natal Eu não sei como é que vai ser Mas a gente tenta aí Depois dar uma conferida Bora conferir o novo mapa Né, galera Bora tá conferindo aqui O novo mapa Meu parceiro O mapa Pelo jeito Tá bonitão, galera Que que é isso, velho Olha aí O nosso mapa Cara, eles tão caprichando, galera Tão caprichando bastante aí Nos mapas Deixa eu ver o tanto de vida Que esses inimigos têm Caramba, gente Tem mais de 500, cara Tem mais de 500 Opa Já foi Muito bom, cara Olha, 600 e pouco Meu Deus, galera Agora a gente vai farmar muito, meu parceiro Muito mesmo Deixa eu ver isso aqui 29 bilhões 29 bilhões Galera Que que é isso, velho Quanto de coisa Que esses caras vão dar, cara Meu Deus do céu Vai ser um farm Muito louco, galera Pelo amor de Deus Será que eu consigo matar rápido, cara? Já foi aí Quase dois, né Foi quase dois aí Bilhões, né A gente pode ver aí Dois bilhões Deixa eu ver Tá aí 26 e pouco Cara, eu acho Que eu vou destruir Esse inimigo aqui, cara Pra ver se ele dá muito ou não Meu Deus Vai ser muito louco Então deixa eu Destruir ele aqui De quanto eu vou destruir Que tu já vai deixar aquele teu likezão aí Poderoso Aquele likezão brabo E se inscrever aqui embaixo Porque você vai estar ajudando E fortalecendo mais ainda O nosso canal Tá certo, galera? Então deixa aquele likezão aí Brabo, galera Deixa aquele likezão brabo Que, cara Vai demorar um pouquinho aí Eu acho que uns 10, 15 minutos Pra mim estar destruindo Esse inimigo Mas a gente vai destruir E a gente já volta Aqui no canal Beleza? Isso vai aí, galera Beleza, galera Como vocês podem ver Já falta aí só um bilhão, galera Pra destruir Cara, o cara acabou de chegar aqui, velho Só pra atrapalhar nós Mas tudo bem, cara Tava conseguindo destruir ele De boas aqui Bora lá, bora lá, bora lá Destruímos Meu Deus Eu não dropei nada Eu não acredito que eu não dropei nada Meu Deus, cara O que aconteceu? Uau Tá bugado, gente O game Meu Deus Não tô Meu Deus E agora? Cara Eu não sei Eu não dropei praticamente nada Não gostei, gente Não gostei Eu dropei Eu não vi Não sei Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar Beleza, galera Show de bola Então bora voltar aqui Deixa eu ver o quanto é Pra me treinar Tá certo Deixa eu ver quanto eu tenho que treinar Aqui, ó Cara, é 120 trilhões Meu parceiro Pra me treinar ali Então bora ver aqui Quanto é o Pra pegar um pet aqui Cara Cadê? Não tem um preço não? Meu Deus Cadê você agora? Cadê? Ah, tá ali 50 trilhões, galera 50 trilhões E a gente consegue Então aí Tá adquirindo Um Cara Ah não, gente Ah, não, não Pera aí Pera aí Eu acho que tá desligado Hein, galera Deixa eu ver se o meu Não, ufa, galera Graças a Deus Eles até colocaram agora A opção também Shine, né, cara Beleza Show de bola Muito bom, galera Bora lá Tá pegando aqui Alguns Petzão aí Vamos ver se a gente Opa, peguei um aqui Interessante, ó Galera O jogo atualizou Na hora que eu tava gravando Meu Deus do céu, galera Espera aí Bora ver o que vai acontecer Voltei aqui, galera Não sei o que aconteceu Será que é porque Não tava dropando as coisas, galera Pode ser que o jogo Tava bugado, gente Porque eu destruí Aquele bichão ali De não sei quantos trilhões E eu não ganhei Praticamente Nada, galera Nada, nada, nada Cara, eu não tô ficando doido, gente Passei aqui um bocado de tempo Pra destruir ele E eu não ganhei nada Deixa eu ver agora Se a gente tá dropando Ah, galera Olha isso Olha a diferença Será que eu vou pegar Um bilhão Um trilhão Sei lá, cara Ah, velho Gastei tempo De besta, velho De besta Meu Deus do céu Mas tudo bem, cara Tudo bem Não aconteceu nada demais Vamos tá aqui Pegando nossos Petsão aqui Brabo Deixa eu pegar aqui, ó Nossos petsão aqui Brabo Vamos lá, gente Bora lá, bora lá Opa, pet novo Em habilidade 19 E adquirida Eu quero pegar agora Pelo menos Caramba, cara Tá acabando muito rápido Meu Deus, gente Só mais um pouquinho, gente Não vou pegar tanto não Que eu quero É, tá bom Tá bom Tá bom Ó, peraí Peraí, peraí Peraí Pegamos aqui já um épico Né, pegamos aqui Cara, pegamos uns personagens bons Cara, pegamos uns personagens interessantes Vamos tá destruindo Destruindo, destrói, destrói Beleza Então a gente tem aí Habilidades novas também Tá Temos habilidades novas Opa, olha aí, cara Esse negócio de papai noel Como é que a gente pega isso daqui, gente Pelo amor de Deus, cara Temos aqui, gente Ó Essa habilidade Que é um furacão Nós temos algumas habilidades bem interessantes Deixa eu desequipar aqui As minhas habilidades E a gente Vai tá equipando aqui, ó Até que elas são boas, hein, cara São rápidas Por enquanto Bora ver também Quanto é, cara Se tão muito forte Se não são fortes os personagens Tá bom 130 É, 130 Tá bom, galera Tá muito bom São uns personagens bem interessantes Deixa eu desequipar aqui Todos E eu vou tá equipando Algum deles aqui Pra gente testar, né No caso eu peguei 4 Falta só essa bonequinha aqui, tá Olha aí, galera São bonitinhos, né São pets bem bonitinhos Cara, eu adoro esse jogo, cara Esse jogo tá muito bom, gente Tá muito bom Mesmo Só que esses pets Eu preciso tá pegando Pelo menos aí, galera Os épicos Ou pegando pelo menos Também aí, né Os míticos Tá bom Lendaros e míticos Por que, Senna? Porque, cara Eles são bem melhores Eu já tenho, né Então precisa pegar Um melhor do que o meu E essa bonequinha aqui Rosinha Bem legal Cara, eu gostei, gente Comenta aqui embaixo Se você gostou Dessa nova atualização Tá bom Então deixa eu equipar aqui Os melhores Os meus aqui já são Com certeza melhor E bora ver se a gente aumenta muito Então a gente tá a 323 milhões Vai pra 330 10 milhões, cara Praticamente, gente Isso é bom Isso é muito bom Beleza, galera Então a gente tem essa nova Atualização aí Bem legal Tem bastante coisa Nós podemos fazer rebites Eu tô louco pra fazer rebites, cara Será que a gente faz rebites, galera? Eu acho que volta tudo de volta, cara Tudo de volta Cara Ai, gente Por vocês Eu vou fazer rebites, galera Por vocês, galera Por vocês E não dá Ufa Cara, ainda bem Ainda bem, cara Tem que ter 1.3 bilhões de força Cara Fiquei nervoso, gente Fiquei nervoso Ó E isso daqui, cara Se a gente chegar a 2 Quinqualhões A gente ganha Essas espadas, né, galera Essas espadas Zona aí Tem outras Deixa eu ver Se tem outra espada aqui, ó Tem umas espadas Pelo jeito Secret, né Tem essas outras coisas aqui Que eu não sei como é, cara Mas eu gostei, cara Eu gostei bastante aqui, ó Tu é louco Olha a minha espada Zona dos Zabuz Que isso, meu parceiro Show De bola, gente Ó Pou, 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 pou Ah, vamos testar agora Os especiais, tá bom Ó, o primeiro especial Ele dá um tornadozão aí Uma voadora muito bom Esse daqui Ele dá uma furrada, meu parceiro O que que é isso? O bicho tá brabo demais, gente O bicho tá brabo demais Bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora falta esse aqui, ó Esse terceiro Bora ver o terceiro Bora ver o terceiro Pou É, o terceiro Eu não gostei muito, não, galera Não foi muito Não curti tanto assim, não Bora ver esse Esse outro poderzão aqui, ó Bora lá Deixa eu tá Aproveitando aqui já Pra destruir esse inimigo Destrói Beleza Foi de base Foi de base, meu parceiro Tu foi de base Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E agora Cara, eu não entendi Foi nada, pera Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Eu tenho que ficar de longe, cara Tenho que ficar de longe Vamos lá, pronto, ó Vamos lá Três Cara, ele dá um teco sim, cara Joga um poder bem fininho no inimigo Ah, cara, não gostei tanto, galera Esses aqui não estão os melhores, né Mas a gente pode estar, com certeza Pegando aí melhores poderes, tá Deixa eu desequipar esses poderes aqui E vou equipar, claro, galera O meu poder, cara Olha isso Quatrocentos, meu parceiro Dá logo, é quatrocentos Esse aqui tá cento Tá duzentos praticamente Mas por que eu uso ele? É porque a cada cinco segundos, tá Então a gente tem um bastante E temos o nosso poderzão aqui também Que eu adoro, cara Esse poder aqui é muito bom Esse poder aqui é muito bom Mas pelo jeito, cara Eu tô vendo que ele vai ficar pra trás, galera Tô vendo que ele vai ficar pra trás logo, logo, hein Deixa eu ver aqui qual poder que vai substituir ele aqui, ó Olha, esse aqui já dá pra substituir Mas é doze Aí, cara Aí quebra as pernas Muito tempo Muito tempo Oito, ó Esse aqui tá quase É, aquele ainda tá aí saindo, né Tá ganhando na frente, beleza? Então, cara É isso daí, gente Eu não sei como é que vai ficar Essa relação aí Dos coros de Papai Noel, né Do evento de Natal Eu não sei Mas isso daqui, ó Também é 30 bilhões Então o boss e o mini boss Tem praticamente a mesma vida Né, só um pouquinho mais fraco, tá certo? Mas, cara Curti, gente Eu curti Eu vou tentar destruir esse boss aqui depois, né Agora não Depois eu vou dar uma conferida O próximo portal já tá ali Preparadermo Pra próxima atualização Eu gostei E eu espero que vocês também tenham gostado Se você souber como pega esses docinhos aqui de Natal Por favor, comenta aqui embaixo Que aí, no próximo vídeo Eu vou ver se eu consigo mostrar O que a gente ganhou, tá certo? Então, galera Se você gostou Já deixa aquele likezão Pra fortalecer o nosso trabalho aqui Aproveita e vê se você é inscrito, tá certo? Se você não for Se inscreve Porque assim, cara Tu não vai perder nenhuma novidade Nenhum vídeo de anime Nenhuma atualização aqui Que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando bastante Tá certo, galera? Então, fiquem com Deus Um beijo no coração E eu te vejo aqui no próximo vídeo Não esquece de passar na nossa lojinha lá Pra adquirir uma roupa sensacional, tá certo? Valeu!